Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, nosso rato pesca, hoje estou aí para fazer um vídeo para vocês, um inbox aí de um equipamento que chegou para mim, que eu comprei no Aliexpress, uma carretilha da Casting, para quem conhece a marca, essa é a logo da marca, então eu vou estar abrindo aqui e mostrando para vocês, essa carretilha eu importei ela do Aliexpress, demorou em torno de 15 dias para chegar, e decidi abrir aqui mostrando para vocês, então eu vou começar abrindo ela aqui, abrindo a caixa, peço para quem não é inscrito ainda no canal, que se inscreva aí, deixa o like aí para dar uma força para a gente, Então ela vem embalada assim, essa é a caixa da Casting, galera, essa aqui é a carretilha Spartacus 2, da linha Spartacus, da Casting, para quem não conhece a Casting é uma marca bem conhecida mundialmente, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos usa muito, e tem ganhado bastante mercado aqui no Brasil também, mas ela vem da China, a fábrica dela é da China, são carretilhas muito boas, eu tinha um modelo anterior, que era o modelo Spartacus 1, que é a primeira, e essa aqui é a Spartacus 2, que é uma versão melhorada, melhorada, mas ela tem bastante diferença para a primeira, então eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, a caixa dela, aqui logo de cara a gente já vê a carretilha, eu confesso que achei muito fraco essa, esse, essa embalagem dela, deveria ter vindo pelo menos essa parte da caixa da carretilha dentro de um plástico bolha, né, para proteger melhor contra impactos, né, mas enfim, aqui está a caixa dela, vem com esse papelão aqui que prende a manivela, né, e aqui está a carretilha, que vem dentro do saquinho, né, então essa é a carretilha, galera. Bom, galera, o pão de início é uma carretilha muito bonita, tá, vou continuar falando o que vem dentro da caixa dela aqui, vou deixar ela aqui primeiro, vem aqui um adesivo, que eu não sei para que que é, a Casting manda, vem esse adesivo aqui, muito bacana, tem aqui a pelada, né, a gente tem aqui o manual dela, a vista explodida dela, isso aqui, tá, contendo todas as peças que vão nela aqui e as especificações de cada peça, né, aqui tem outro manual, acho que esse aqui que é o manual, na verdade, de instrução, ó, isso aqui acho que é o manual padrão para as carretilhas, ó, tá, porque eu estou vendo aqui o freio centrífico de carretilha e tal, então é meio padrão. Vamos lá, vamos falar da carretilha agora, peguei essa cor azul, tá, um azul claro meio fosco, ela vem azul e preta, né, as manivelas dela aqui tem um pegador muito bom, ela é uma carretilha que parece ser bem macia, igual a Espartaco Zoom, que era o modelo anterior que eu tinha, tá, aqui a gente tem a regulagem de freio magnético, tá, aqui, ó, eu consigo abrir ela, girando para baixo, eu tenho acesso aqui ao carretil dela, abri aqui a parte de dentro, ó, ela é sem o carretil, o carretil dela é de eixo longo, tá, o rolamentinho aqui na ponta desse lado e o outro rolamento é aqui, ó, o freio dela é só magnético, tá, galera, não tem freio centrífico, essa carretilha só tem freio magnético, tá, conforme eu giro ele afasta ou se aproxima do nosso carretil aqui, então, essa questão dela não, aí aqui para me fechar, tá, deixa eu primeiro fechar aqui, né, vou mostrar para vocês aqui, aí, girou para cima, fechou, é, essa carretilha aqui tem o passador dela, né, bem rápido, ó, essa carretilha, ela tem oito rolamentos, tá, sete mais um, né, a Espartaco Zoom, que é o modelo anterior dela, tem doze, ela tem oito, pelo meu ver, aqui, uma carretilha muito leve, que tem a parte do anti-reverso dela, né, e tal, a fricção dela é ponto a ponto, ó, até estava aberta, não estava rodando carretilha, ó, bem bacana, ajuste fino dela, galera, aqui, não é ponto a ponto, essa manivela bem levinha, bem bonita, a frente dela aqui, bem bacana, parece a garra de um carro, na frente de um carro, vamos falar sobre o recolhimento dela, galera, aquela lá fala que, o recolhimento dela, ó, é sete ponto dois pontos para cada uma volta, tá, o que significa isso, cada uma volta que eu der na manivela aqui, ó, ó, uma volta, ó, ela dá sete ponto duas voltas aqui no carretel, tá, bem mais rápida que a Espartaco Zoom, tá, essa carretilha, ela pesa cento e setenta gramas, segundo o fabricante, tá, uma carretilha bem leve, uma carretilha pequena, bem compacta mesmo, o material dela diz que é feito de, de plástico, né, a coroa do pistão aqui em alumínio, tá, só que ela é uma carretilha que tem, é, aqui na, na ponta do eixo dela aqui, é apoiado, com rolamento, então isso é muito bom, então eu vejo assim, que é uma carretilha bem macia, os pegadores são muito bons, a manivela dela é pequena, isso ajuda muito no recolhimento rápido, tá, eu uso a manivela direita, dá pra ver que o, o guia aqui da, da linha dela, ele roda bem, ele roda bem, bem certinho, a única coisa, desvantagem que ela tem pra Espartaco Zoom, que eu vejo aqui, é não ter o freio centrífugo, mas, se o freio magnético dela, for um freio bom, não tem necessidade alguma, porque eu pesco, com carretilha, sem freio centrífugo, e eu acredito, que o arremesso, seja um pouco melhor, sem ser o freio, centrífugo daí, né, sem freio centrífugo, ajuda muito, mas, não é necessariamente, é, essencial, ali na pescaria, tá, então a gente vai fazer, a pesagem dela, tô aqui com a balança, pra gente ver, se ela realmente é leve, vou colocar ela aqui, então na minha balança aqui, tá dando 168 gramas, ela fala que dá 170, minha balança pode, tá um pouco alterada aqui, mas é isso mesmo, 168 gramas, a carretilha bem leve, se eu comparar, com a Espartacus 2, então, 1, nem se fala, eu tinha uma Espartacus 1, tem vídeo dela no canal, e, eu acabei vendendo ela, eu vou falar o porquê, que eu vendi, eu acabei vendendo ela, porque, ela é uma carretilha mais pesada, ela pesa 206 gramas, é uma carretilha muito boa, muito macia, só que o problema dela, pra mim, que pesco tucunaré, que pesco peixe predador, e a gente tem necessidade, de trabalhar isso, com as artificiais aí, superfície, e a meia água, um pouco mais ligeiro, mais rápido, ela é uma carretilha, que tem um recolhimento, muito baixo, ele é 6.3, a cada uma volta, então, eu senti uma diferença, muito grande, que eu tenho uma Montana, da Maruri, que ela é 7.1, a cada uma volta, e já dá uma diferença grande, então, ela acaba sendo, uma carretilha melhor, pra pescaria de espera, pescaria onde, não precisa de um recolhimento, tão rápido, então galera, essa carretilha aqui, me parece ser muito boa, a gente tem que testar ainda, né, modelo Espartacos 2, eu paguei, nessa carretilha, 162 reais, na China, eu importei ela, né, essa carretilha, tem vez que tá, 140 reais, tem vez que tá, mais barata, tem vez que tá, mais cara, depende muito, do dia, da cotação do dólar, mas eu paguei, 162 reais, mais nela, tá, uma carretilha barata, se você comparar, com modelos do Brasil aí, se for comprar, no mesmo, estilo dela, vai ser, bem mais caro, você vai pagar, até o triplo aí, do valor de uma carretilha dessa, então, achei que valeu a pena, e compartilhar com vocês aí, é, vou deixar na descrição, aqui do vídeo, o link, da compra dessa carretilha, tá, então, vamos testar ela, eu comprei uma vara cadenza, de 12 libras, que eu tô procurando, um conjunto mais leve, pra trabalhar iscas, aí, artificiais, então, por isso que eu comprei, essa carretilha, tô esperando chegar a vara, e vamos testar ela, vamos ver, como que vai se comportar, eu venho aqui, dar um feedback, pra vocês depois, dela, se realmente é boa ou não, e a gente faz a comparação, com o modelo da Spartacus 1, então, é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, até a próxima, valeu!